Pessoal, até esse momento que eu gravei o vídeo, não saiu se ele foi ou não aprovado, se foi a maioria de votos sim ou não. Acho que no momento em que muita gente estiver vendo o vídeo, já vai ter aí a resposta. Eu acho que ele passou, acredito muito, pelo que os senadores fizeram a palhaçada hoje. Por isso que eu falo, gente, a maioria ali, eles são vendidos, não quer dizer que é vendido por dinheiro, não é questão de ser vendido apenas por dinheiro, por promessa, por outras coisas, infelizmente. Eu acredito que em sã consciência eles não fariam isso, sem que não tivesse nada por trás, alguma promessa, alguma coisa futura. Eu acho difícil alguém ir lá e colocar um cara que falou que o tempo de liberdade no Brasil acabou ignorando várias convocações para depor. Infelizmente, o Brasil entrou, né? Entrou num buraco que não tem mais como escapar, não tem mais como sair dele. Porque se continuar do jeito que está, vamos dizer, eu não acredito, muita gente pode acreditar, eu não acredito que algum presidente de direita vai conseguir se eleger. Não creio nisso, mas não creio nisso, só vendo no nosso vizinho aqui eu não acreditei, né? Só depois que aconteceu, mas aconteceu lá, né? Mas mesmo assim eu não acredito que aconteça aqui. Se acontecer, ele não vai conseguir fazer nada. Se continuar do jeito que está, uma pessoa manda e desmanda no país, não vai adiantar coisica nenhuma, né? Eles só vão entregar a chave do apartamento todo destruído, todo bagunçado, todo sujo, para alguém chegar lá, pintar, arrumar tudo para daqui, depois de mais 4 anos, eles irem lá pegar a chave e sujar tudo de novo. Se é que eles vão sair dessa cadeira. E aí E aí E aí